Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal, tecido epitelial voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Cobas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula então de conceitos iniciais ao tipo epitelial. A superfície externa do corpo e as cavidades corporais internas dos animais são revestidas por este tecido. O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo, como proteção do corpo, que é a nossa pele, absorção de substâncias úteis, epitélio do intestino e percepção de sensações, que é feita pela nossa pele também, dependendo do órgão onde se localizam. Além disso, temos o tecido epitelial, ele é constituído por células poliédricas, justapostas, firmemente unidas. Nesse tipo de tecido, as células encontram-se apoiadas na lâmina basal, uma camada constituída basicamente por colágeno e tipo de proteína produzido pela derme, componente do tecido conjuntivo. Então, todo o tecido apresenta, além das células que a compõem, uma matriz extracelular fundamental para a realização das funções. A matriz extracelular é formada por substâncias interculares, sintetizadas pelas próprias células do tecido, que preenchem o espaço existente entre elas. A quantidade de substâncias que compõem a matriz extracelular varia entre os quatro tipos de tecido. Os tipos epiteliais possuem pequenas quantidades de substâncias intracelulares, por serem justapostas. Então, a gente tem os tipos de tecido epitelial, a gente tem os tecidos simples escamoso, a gente tem o simples cúbico, o simples colunar, o transitorial, o pseudoestratificado colunar, o estratificado cúbico, o estratificado escamoso. Então, esses são os cinco, sete principais tipos de tecido epitelial que nós temos. Então, os epitélios podem ser classificados quanto ao número das células que eles possuem. Então, quando os epitélios são formados por uma só camada de células, são chamados de epitélios simples ou unistratificado. Já os epitélios formados por mais de uma camada de células, são chamados de estratificados. Existem ainda epitélios que, apesar de formados por uma única camada celular, têm células de diferentes alturas, o que dá a impressão de serem estratificados. Por isso, eles costumam ser denominados de pseudoestratificados. Quando há forma das células, os epitélios podem ser classificados como em pavimentoso, quando as células são achatadas, como ladrilhos. Cúbicos, quando as células têm forma de cubo. Prismáticos, quando as células são alongadas em forma de coluna. Nos epitélios que revestem a bexiga, por exemplo, a forma das células é originalmente cúbica, mas ela se torna achatada quando submetida ao estiramento causado pela dilatação do órgão. Por isso, esse tipo de epitélio é denominado por alguns autores como epitélio de transição. Então, esse é o epitélio de transição. E os tecidos epiteliais também são chamados epitélios. São classificados em dois tipos principais. Então, eles são classificados em epitélio de revestimento e epitélio granular. Ok, pessoal? O epitélio de revestimento pode ser classificado de acordo com o número de camadas de células e com as formas que essas células têm. Várias que estão relacionadas à sua função. A fina espessura do tecido epitelial simples favorece troca de substâncias, enquanto várias camadas de células do epitélio estratificado conferem proteção e capacidade de renovação ao tecido. Já o epitélio glandularis, as células desse tipo de epitélio, eles apresentam capacidade de secreção de substâncias. Elas se organizam em estruturas chamadas glândulas. Hormônios, leite, saliva, suor, lágrimas e certas enzimas são alguns exemplos de substâncias secretoras por essas glândulas. Então, os tipos de tecido de epitélio que nós temos são esses, conforme a gente falou. E o que é interessante a gente ter fixado é que o epitélio de revestimento que reveste órgãos externa ou internamente, as células dos epitélios de revestimento interno ficam em contato direto com o lúmen, que é o nome dado ao espaço interno, que é o nome dado ao espaço interno de órgãos ocus, como o útero ao intestino. E ainda temos os epitélios glandulares que secretam, ou seja, produzem e liberam substâncias como hormônios. No entanto, essa divisão é apenas didática pessoal, pois há epitélio de revestimento que, além de revestir um órgão, também secretam certas substâncias. Um exemplo é o epitélio que reveste internamente o estômago, também apresenta células especializadas que secretam ácido clorídrico. Então, só para vocês lembrarem, a gente tem o cúbico, que as células têm formato de cubo, encontradas no revestimento dos ductos das glândulas dorícolas esofágicas. Então, a gente tem esses tipos de epitélio, o simples escamoso, o simples cúbico, o simples colunar, o transitorial, o pseudoestratificado colunar, o estratificado cubo e o estratificado escamoso. O cilíndrico prismático, ou também conhecido como colunar, são as células cilíndricas encontradas no revestimento do intestino. O pavimentoso, ou escamoso, apresentam células achatadas com escamas, encontradas no revestimento de coração e de vasos sanguíneos. O epitélio de transcrição possui células com formatos diferentes, arranjados em mais de uma camada, encontradas na bexiga e em parte da uretra. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, obrigado por assistir, estou te esperando para a nossa próxima aula, estarei ansioso para te encontrar lá de novo. Até lá!